Não é alarmático, não é problemático, é algo normal DJ Lafinho Rasta, DJ Lafinho Rasta Mostrando mais uma vez que seu profissionalismo está sempre em primeiro lugar Apoio, DJ Pedro Rasta DJ Lafinho Rasta, DJ Lafinho Rasta O que toca lá, já tocou aqui O que toca aqui, um dia vai tocar lá Apoio, DJ Lafinho Rasta DJ Lafinho Rasta, direto de Riacho Doce Porque aqui você treme, passa mal e pede pra sair O DJ Filé Gostoso, aí como eu tô bandida Como caramelo E se casaron, sem velo E me atraparon como peça em um anzuelo Não é alarmático, não é problemático, é algo normal Pra você não ser um DJ couro Não basta tocar somente a vinheta do sapateiro Você tem que tocar pedras de verdade E pedras de verdade Você ouve aqui DJ Lafinho Rasta DJ Lafinho Rasta